Vamos pra essa notícia que chamou a atenção, né, lá em Itajaí, maus tratos, né, Hot Valley é resgatado em estado avançado de desnutrição em Pomerode. Ali no Itajaí, né, gente, muita gente fala assim, não, é só vira-lata que sofre maus tratos, não, muitos animais de raça sofrem maus tratos. A sociedade brasileira, gente, é uma sociedade que comete muito maus tratos contra seus animais de estimação, né, a gente não entende porque adota-se pra fazer isso, né. E aí foi mais um caso, né, esse Hot Valley lindo, né, que tava vivendo uma situação muito triste, né, e aí, graças a Deus, tem a denúncia, né, gente, é importante a denúncia, é importante você saber que a denúncia é anônima, você não precisa se identificar, né, porque a gente sabe que tem muito local que tem vizinho complicado, né, ignorante, então, às vezes é complicado, mas tem a denúncia anônima. O que que aconteceu nesse caso aqui, né, esse lindo aqui, ó, olha a situação que ele tava, gente, extremamente desnutrido, magro, carrapato, né, e depois de algumas denúncias, a polícia foi até o local, né, e constatou, né, que é o momento do resgate, né, e aí ele foi resgatado, levado ali pra uma ONG, sempre as ONGs, por isso que é importante você ajudar a ONG da sua região, que eles fazem um trabalho excelente, né, assumindo o papel das prefeituras, que geralmente não fazem muito pela causa animal, né, ele foi resgatado, passou pelo veterinário, e aí, quando chegou na casa, não tinha ninguém em casa, né, os donos não foram localizados, a gente espera que a polícia se empenhe, volte no local, eles falaram que iam voltar e punir, é, de verdade, os donos desse lindo aqui, gente, ele tava extremamente magro e abatido. Infelizmente, esse não é o primeiro caso, isso acontece constantemente em todo o Brasil, é por isso que a gente precisa de leis que mudem essa realidade, que punem de verdade, e principalmente, políticas públicas, né, gente, a gente precisa educar nossa população, nossa sociedade, a respeitar e tratar bem nossos animais, né, é mais um caso de violência aqui que a gente trouxe, infelizmente, mas pelo menos ele foi resgatado a tempo, e agora está no novo lá, em breve será colocado pra adoção, e a gente torce pra que ele encontre uma família.